Olá, amens criativas! Sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. E nesse vídeo de hoje eu quero mostrar para vocês uma atualização, na verdade, uma sequência de atualizações no meu Game Dash, que é o meu dashboard de produtividade gamificada, né? Que, lembrando, está disponível aqui embaixo no link da descrição a versão para vocês fazerem na UDU gratuitamente e copiarem e usarem do jeito que vocês quiserem, tá? Uma coisa importante, essa versão que está aqui embaixo é a versão geral, tá? Tem vídeo no canal mostrando como é que usa ela. E o que eu vou mostrar para vocês agora é algumas modificações que eu fiz para encaixar na minha rotina atual, na minha vida atualmente. Se você achar interessante, você pode ver aqui as dicas e implementar no seu próprio template gratuito que você pega aqui embaixo. Então, vamos lá para vocês verem aqui. Eu já estou com a tela aqui aberta no meu cantinho para ir falando com vocês sobre as mudanças que eu tive aqui. Então, logo de cara, uma coisa que tem aqui que não vai aparecer no dashboard de vocês quando vocês baixarem é o menu. E esse menu, ele é uma sequência de links para eu acessar rápido qualquer coisa dentro do meu Notion. Eu não tenho só o dashboard de produtividade gamificada dentro do Notion. Eu tenho outras páginas e eu tenho outros lugares para onde eu saio migrando dentro do Notion durante a semana, durante o dia para pegar outras informações e para preencher outros dashboards. Então, esse menu aí, ele tem um resumo dos principais links que eu quero ter acessível rápido para quando eu for usar. E eu tenho um vídeo mostrando como você pode trabalhar com links dentro do Notion e aí eu mostro como criar esse menu também, tá? Tem a playlist aqui embaixo de Notion, você pode procurar esse vídeo que está lá. E aí, logo depois, você já tem um layout que é o que você vai encontrar quando baixar o template de produtividade gamificada. Você tem logo no cantinho esquerdo da tela o seu painel de jogador e aí vai ter lá o seu nome, o seu nível, quantos pontos você fez, quanto dinheiro você ganhou e essas coisas, né? Tudo do sistema gamificado. Vocês podem assistir o vídeo completo para ver como é que ele funciona. Aí tem tudo lá. Uma coisa que eu adicionei foram os iconezinhos na barra inferior que vai ter vídeo sobre eles como você fazer aquilo ali. Mas eles servem para me contar quantos objetivos eu já cumpri em cada uma daquelas áreas. Então, as minhas áreas são organização e planejamento que eu acabo chamando de produtividade, mas é mais na questão de organização mesmo. Tem a área pessoal, a área educação e a área trabalho. Então, essas quatro áreas aí eu tenho objetivos sempre ao redor dessas quatro grandes áreas. E aí ele me diz, olha, nesse ano específico quantos desses objetivos você já cumpriu. E agora está zerado porque nós acabamos de começar um ano novo, né? Então, ele sempre zera de um ano para o outro. E aí é que esse ano ainda está zerado porque a gente está caminhando. Estou gravando esse vídeo no dia 3 de janeiro, então não temos nada completo ainda, mas estaremos em breve. E eu adicionei também lá em cima, pertinho do nome, o episódio, que na verdade é a minha idade. Então, cada vez que muda o ano, ele vai dizer, você está no episódio 28. Agora eu estou no episódio 28, que é o meu 28 aniversário. E aí ele vai mudando todo ano. Eu achei que era uma adição legal só para incrementar um pouquinho mais a parte de gamificação. Dá um visual bacana. E é isso para o painel do jogador. Foi só o que eu mudei. Do lado do painel do jogador, do lado direito, você tem as missões. Essa coluna de bolinhas coloridas, ela está sendo calculada automaticamente, baseado na data dessa tarefa. Então, se a data dessa tarefa, a deadline, a data final para eu realizar essa tarefa, ainda está no futuro, a bolinha vai aparecer verde. Quer dizer que eu ainda tenho tempo para fazer ela. Se está amarela, significa que é hoje. A data que eu tenho que fazer aquela coisa, a data que eu planejei para fazer aquela coisa, é hoje. Se tiver azul, significa que a coisa já está feita. E aí, nessa visão, nunca vai aparecer o azul para mim, porque eu filtrei para ele tirar. Sempre que uma tarefa é feita, que ela está completa, a bolinha fica azul e ela sai dessa visualização. Mas eu posso entrar na base de dados depois e ver todas as bolinhas que tem azul. Se ficar vermelho, significa que passou da hora de ser feito. Tem que fazer logo. E tem uma bolinha branca também, que é para inbox. Então, são coisas que eu ainda... Que eu só botei ideia lá. Eu não agendei, eu não programei, eu não planejei nada. Ela só está ali para eu lembrar que eu tenho que fazer aquilo e aí eu tenho que planejar. E a bolinha preta significa cancelado ou irrelevante. Tem tarefas que elas vêm e vão e você percebe que não precisa fazer exatamente isso. Então, eu marco essa tarefa como cancelada e ela some do meu desporto. E acima dessas tarefas, você tem uma página monthly, que é do mês, e uma página inbox. A inbox, eu já mostrei para vocês, é onde fica a minha inbox. Será que eu mostrei em outros vídeos. É onde eu ponho as ideias, né? Ah, surgiu uma tarefa nova, surgiu uma ideia nova. Eu ponho lá e aí eu vou planejando quando chega o dia de planejar, o momento de planejar, para não encher a minha caixa de tarefas logo de uma vez, de um monte de coisa e me distrair, né? Eu fico só com aquilo que eu planejei mesmo. E o de mês, eu posso entrar aqui para mostrar para vocês. O de mês, ele mostra uma revisão aqui, ó, do que eu já tenho planejado para o mês. Então, eu tenho as tarefas que já estão planejadas aqui, eu posso ver na visualização geral, ó, o que é que tem para fazer a que dia. Então, tem essa visualização geral aí também. Foi uma adição também por questão de visualização. Se eu quiser ver como é que está aquele mês específico, se eu quiser ter uma noção, tipo, ah, surgiu essa tarefa para eu fazer. Vou fazer quando? Amanhã, na semana que vem, daqui a dois dias. Eu olho o mês e vejo, poxa, na quinta-feira eu tenho mais espaço livre para fazer coisas. Então, eu vou botar na quinta-feira, porque eu não quero sobrecarregar um outro dia que já tem muitas tarefas para fazer. Então, essa visualização de mês, ela está ótima para mim. E ela nada mais é do que exatamente esse dashboard aqui de tarefas, só que eu coloquei, em vez de ter, né, essa visualização aqui de tabela, eu criei uma visualização de calendário. E aí, ele mostra como se fosse um calendário. Nada mais do que isso. E aí, embaixo dele, a gente tem os daily quests que são os hábitos, né, a marcação de hábitos. O que eu fiz nesse daily quests foi reduzir ele somente aos hábitos de marcar e aos itens, né? Lembra lá? Os itens são aqueles itens não produtivos ou itens de satisfação pessoal que eu quero, mas que eu só vou fazer se eu conseguir dinheiro porque eu cumpri as atividades que eram para ser cumpridas, né? Então, é meio que uma recompensa, uma forma de eu não me sentir improdutiva, mesmo se eu estiver fazendo uma coisa que é considerada improdutiva, tá? E por que eu fiz isso? Bom, primeiro que eu adquiri uma pulseira inteligente e ela já faz para mim todo o registro de atividade diária, de sono, de qualidade de sono e tudo. Então, não tinha porquê mais eu estar marcando lá. Dormi tantas horas e foi um sono bom, foi um sono ruim, foi um sono mais ou menos, tá? Ela já fez isso automaticamente, isso já me tirou. Isso aí, apesar de não colocar no notion, mas eu não ligo muito para isso. Então, eu só eliminei aquela parte do meu sistema de produtividade. E eu gravo um outro vídeo depois mostrando para vocês como eu fiz essa eliminação para não prejudicar a pontuação que eu já tinha, porque eu já tinha começado fazendo o acompanhamento antes e aí depois que eu decidi, não, não quero mais fazer esse acompanhamento. Se eu simplesmente deletasse essa parte, aqueles pontos que eu consegui de meses anteriores, eles iam sumir e eu ia descer de nível. Aí eu vou mostrar num vídeo subsequente como é que eu fiz para não perder aqueles pontos, mas para parar de marcar aquilo e não ficar perdendo os pontos agora que eu parei de marcar. Ah, tem toda uma ciência dentro do notion para isso. Eu mostro para vocês num outro vídeo dedicado, porque vai precisar de algumas explicaçõezinhas, tá? Mas aí eu deixei só os hábitos e aí o bom é eu tenho só essa visualização aqui e acabou, eu não preciso ficar mudando. Então, e como eu fiz um vídeo recentemente, vocês podem olhar de pouquíssimas semanas atrás, mostrando que o notion, ele habilitou para a gente a edição da gente reduzir ainda mais o tamanho da coluna. Então, colunas que são só um checkmark, elas podem ser reduzidas ao máximo, o que me permitiu agora ter a tabela bonitinha com as labels tudo certinha na mesma visualização, tá? Então, eu não preciso mais fazer algumas gambiarras que eu fazia antes para visualizar, tá? Então, isso aqui funciona. E aqui do lado eu só tenho o episode progress, progresso do episódio, que é só um códigozinho bem simples, não leva em consideração absolutamente nada, é só um calculozinho para ele me mostrar como é que está o progresso do dia. Então, aqui, vocês estão vendo 62% do dia, porque eu estou gravando isso aqui um pouco depois do meio-dia, então já passou 62% do dia. Do mês, 9%, então a gente ainda não, né, são 30 dias no mês, a gente ainda está no dia 3, passou só 9% do mês, semana, 14% da semana, porque eu considero a semana começando no domingo, e a gente está agora, eu estou gravando esse vídeo do meio para o final da segunda-feira, então, 14% da semana já se passou, e o ano ainda está em 0%, porque o terceiro dia do ano ainda é bem pequenininho, né, e como a minha porcentagem é arredonda para o mais próximo, ainda está considerando como 0%, mas daqui a pouco vai subindo e vai mostrando como é que o ano está passando, então, é só para ser bonitinho, sabe, não tem função específica nenhuma, eu gosto de ter essa motivação, tipo, olha o tempo está passando, começa a fazer suas coisas, é motivador, para algumas pessoas pode ser sobrecarga, para mim é um pouco motivador às vezes, então, é por isso que eu deixo ela aqui, e eu também deixo ele nesse toggle, então eu posso abrir e fechar ele quando eu quiser, tá, aliás, isso é uma ótima dica, quando você tiver um dashboard muito complexo, para ele rodar um pouco mais rápido as coisas, põe algumas dentro de toggles que você só precisa ativar quando você quiser olhar aquela informação, isso dá uma acelerada um pouquinho na hora de rodar a página, e esse aqui é só uma legenda de ícones que eu uso, então, as bolinhas coloridas lá que eu falei para vocês das minhas tarefas, outros ícones que eu uso na hora de categorizar tarefas também, eu tenho essa legenda aqui para mim, pronto, com ela abertinha aqui você pode ver, feito, planejado, deadline, passou da hora, cancelado, inbox, e aí eu tenho alguns ícones aqui que eu uso às vezes para categorizar tarefas que eu não agendei ainda ou que tem alguma função específica, por exemplo, o errand, que é o carrinho, significa, são coisas que eu quero comprar ou coisas que eu tenho que fazer fora de casa, sei lá, pagar uma conta, alguma coisa assim, então, quando ela está caracterizada com o carrinho, eu sei que é uma tarefa que se eu estivesse, tipo assim, na rua, ou pegar um táxi, um Uber, alguma coisa, um ônibus, eu sei que, tipo, já que eu já estou fora de casa, eu podia aproveitar e pagar essa conta, comprar esses itens que eu preciso comprar e, né, aproveitar o tempo que eu já estou aqui. Então, tem esses iconezinhos aí, é só um lembrete para mim mesmo, porque alguns deles eu não uso o tempo todo e aí, para eu saber o que eles significam aqui, quando de repente eu voltar a usá-los, vai estar aí na minha legendinha, tá? E aí, aqui embaixo, a gente vem para o journeys, que são os objetivos que eu tenho marcado, não mudei nada nisso, tá? Igual o outro vídeo, então, a gente vai seguir em frente. Aqui embaixo, os mapas, que são as áreas da vida na qual eu divido a minha vida, tá? Então, aqui eu tenho as minhas nove áreas e do lado eu tenho a minha visão de ano, que era outra coisa que eu queria mostrar para vocês aqui também, né? A loja também não mudei nada, né? Que são aqueles itens não produtivos ou recompensas por você ter feito trabalho produtivo, mas aqui, ó, na visualização do ano, você vê que essas bolinhas cinhas significam os dias que ainda não passaram, então, dia um e dia dois do ano já passaram, já tem uma corrazinha aqui e a escala é justamente essa que aparece aqui em cima, ó, vermelho, laranja, amarelo, azul e roxo, tá? Então, vermelho basicamente é, deixa eu entrar aqui no dashboard que eu mostro para vocês, tem vídeo disso também, mas vamos entrar lá porque eu quero mostrar como foi o de 2021 que eu terminei e aí eu criei um para 2022, tá? Então, ó, tem aqui, 2021 e 2022 na tela para vocês, o de 2021, se eu abrir aqui, ó, você vai ver a tabela de 2021 completinha, linda, com todas as cores, e aí a escala, ó, tá aqui, ó, vermelho é um dia que eu estava irritada, significa meu humor estava ali na fase irritada, amarelo significa triste ou com dor também, né, então se eu estivesse doente, coisa do tipo, entra aqui, triste, doente, fica aí na mesma escala, aqui tá com as cores diferentes, mas ignore, o laranja, né, que é o triste, o amarelo seria aqui o normal, tá? Porque eu mudei as cores no meio do caminho, aí eu vou trocar aqui depois, aí esse, né, da cara neutra significa um dia normal, nem foi super empolgante, nem aconteceu nada muito incrível, mas também não foi um dia ruim, não foi um dia triste, tá? Foi um dia normal, tranquilo, tá? Então, esse aí é o amarelinho, depois a gente tem o azul e o roxo, o azul significa um dia bom, tá? Tudo deu certo, as coisas foram bem e tal, e o rostinho significa excepcional, foi um dia incrível, então, aí ó, quando eu olho esse grid aqui, eu tenho uma noção de como foi o meu ano, tá? Tá vendo que tem muito azul, então tiveram muitos dias bons, tem muito amarelo, muitos dias assim, mais ou menos tranquilos, tiveram alguns dias, né, tristes ou doentes, né, porque, como eu falei, entra na mesma categoria ali, poucos dias que eu tava irritada, isso foi interessante de eu ver, e tiveram alguns poucos dias também de super empolgada, eu uso o roxo só assim, pra super empolgada, aconteceu algo muito incrível, geralmente o azul, que é feliz e tranquila e de boas, é o que predomina ali, né, mas quando tem alguma coisa excepcional, aí eu ponho o roxinho, tá? Mas é uma escala minha, você pode criar a sua própria escala, como eu falei, tem template disso, no, na descrição aqui embaixo, que você pode usar, tá? E aí o que eu fiz foi criar um de 2022, e aí eu só copiei o link, joguei lá na minha tela principal, pra agora eu ficar fazendo o desse ano, tá? Então veja que ele tá branquinho, pronto pra ser preenchido pra 2022, tá? Deixa eu voltar aqui, pro nosso Game Dash, então era isso que eu queria mostrar pra vocês, né, como é que está andando aqui o meu ano, no final das contas, e as mudanças que eu fiz no meu, porque pode inspirar você a mudar o seu também, esse sistema gamificado ainda é a minha base de gerenciamento de produtividade, tá? Foi o melhor de todos os métodos que eu já tentei agora, é o que funciona pra mim, é o que me motiva, é o que me faz querer voltar pro meu sistema de produtividade, e manter ele, então mesmo em momentos em que eu paro de checar, que eu não, sabe, a gente às vezes não fica bem, eu sei que eu vou voltar eventualmente pra ele, porque eu gosto desse joguinho, eu gosto do que eu criei aqui, e como ele tá todo já alinhado certinho, eu sei que eu posso passar um ou dois ou três dias sem mexer aqui, seguir fazendo as minhas coisas, e depois quando eu voltar eu posso vir aqui pra encher os hábitos normais, e deixar tudo caminhando, e lembrando que como ele tá calculando tudo automaticamente, nos dias em que eu não marco, eu vou perdendo ponto, porque eu não marquei hábito nenhum, significa o quê? Que eu não fiz aquele hábito, então ele vai me tirando pontos, e tiveram dias que eu não marquei, e eu arquei com consequência de perder aqueles pontos, porque eu não tinha marcado, ah, eu posso voltar e marcar num dia o que eu lembrar que fiz? Pode, mas às vezes a gente não lembra de tudo, então você acaba perdendo os pontinhos também, então o que eu mais gosto desse sistema é que ele me motiva a voltar a ele, e o seu sistema de produtividade tem que ser isso, ele tem que ser bom o suficiente pra registrar tudo o que você precisa, e ele tem que ser atraente o suficiente pra você querer voltar pra ele, senão não adianta ter tudo registrado lá se você não vai usar aquela informação, tá? Então era isso que eu queria compartilhar com vocês, hoje, sobre como o sistema tá caminhando, como foram as pequenas modificações que eu coloquei aqui, espero que vocês tenham curtido tudo isso aqui, me contem o que é que vocês vão aplicar no de vocês, me contem o que é que vocês querem saber mais, e aguardem mais vídeos que eu vou ensinar mais coisas sobre Notion, mais coisas sobre outros apps que a gente tá acompanhando aqui no canal. Eu vejo vocês no próximo vídeo, deixem o like, e até lá, mantenham-se criativos.